Professor, você está vendo a Casa de Papel? Este é um momento maravilhoso. O aluno dizendo, eu me peguei torcendo pelos bandidos. É possível construir uma justiça invisível? Olá pessoal, hoje eu quero trazer para vocês um tema que surgiu na sala de aula. Eu já disse várias vezes que eu adoro ser professor, para mim é uma honra entrar em uma sala de aula, aprender com os meus alunos, ajudá-los a perceber que eles podem mais. É tão legal essa profissão de professor. Mas hoje um aluno virou para mim e falou assim, professor, você está vendo a Casa de Papel? A primeira temporada já acabou, vai entrar a segunda temporada. Eu vi a primeira temporada. O aluno dizendo, eu me peguei torcendo pelos bandidos, pelos sequestradores, por aquelas pessoas que arquitetaram um plano para fazer o maior assalto da história. Por que a gente torce por eles? É uma pergunta interessante. E ali na sala de aula a gente começou a ver que a maior parte torcia para eles. Um ou outro dizia assim, não, não, não dá para torcer. Olha o que eles estavam fazendo ali com as pessoas. E aí surgiram outros temas dessa história de torcer para o bandido. Um aluno lembrou do Narcos também, uma outra série, de um brasileiro incrível lá, fazendo o papel do Pablo Escobar. E aí de repente aquele homem que era capaz de matar as pessoas, a gente se vê numa série torcendo por ele. A filosofia contemporânea, ela trabalha com um conceito muito instigante da invisibilidade. Eu não vejo as pessoas. É quase que uma globalização da indiferença. Eu não estou preocupado com a dor do outro, com o sofrimento do outro, a não ser que eu conheça. Quando eu conheço, faz toda a diferença. Na narrativa da casa de papel, a gente vai conhecendo aquelas pessoas que têm nome de cidade. No momento vocês não se conhecem. E quero que continue assim. Não quero nada de nomes, nem perguntas pessoais. Quero que cada um escolha um nome, algo simples. Vamos usar cidades, cidades. Então ficamos com cidades. Ótimo. E foi assim que eu comecei a me chamar Tóquio. A gente vai se apaixonando por uma, por outra. E ali eles conseguem mostrar o lado bom daquelas pessoas. Então daquela menina que namora aquele cara, eles não podiam namorar ali, mas se apaixonaram. Da história dele com a sua família, da história dela com a sua mãe, da morte da mãe. E aquilo vai humanizando. Esse conceito de invisibilidade, que ele é usado também na filosofia do direito, por exemplo, ele faz com que a gente se pergunte. É possível construir uma justiça invisível, sem humanizar? É possível cuidar de pessoas, sem humanizar essas pessoas? Um médico. Quando o médico permite que a invisibilidade tome conta dele, ele vai tratar aquela pessoa como uma pessoa a mais. Morreu ali um paciente. Mas quantos pacientes morrem nas mãos dele? Mas peraí. Morreu um paciente que é o filho único de uma mulher. Então pra ele é um paciente a mais, mas pra aquela mulher era a única coisa que ela tinha na vida, que era aquele filho. Como é que esse médico vai tratar aquela mãe? Se ele não conhecer um pouco aquela mãe, ele não vai torcer por ela. Ele não vai respeitar essa mãe. Ele não vai compreender essa mãe. Talvez a casa de papel nos leve a essa reflexão. Quando a gente vive num mundo de invisíveis, a gente é incapaz de torcer pra qualquer pessoa. Não que a gente deva torcer pra bandido. Mas mesmo o bandido, e isso é muito discutido no direito, ele tem o direito de alguém que o defenda. Pra ver se de fato aquilo que ele fez foi feito. Ou que ele é acusado, aconteceu, foi real. Invisibilidade. Nosso bate-papo de hoje é pra ajudar você a perceber se você não está tratando as pessoas como se elas fossem invisíveis. Se você não está permitindo que você seja tratado como se você fosse invisível. E o legal das nossas relações humanas, como diria Aristóteles, é que nós somos animais sociais. A gente só é capaz de se desenvolver quando a gente é capaz de cuidar um do outro. Quando a gente é capaz de enxergar o outro, de perceber o outro, de respeitar o outro. De compreender que sozinho a vida não tem graça. Por mais que as pessoas nos tragam problemas, dificuldades. Por mais que algumas pessoas nos cansem às vezes, a convivência não é simples, porque cada um é de um jeito, cada um quer uma coisa. Tem muitos filósofos na história do pensamento que trataram desse tema. Mas nos nossos dias tem muita gente falando sobre isso. Por exemplo, o Papa Francisco, sempre que ele fala dos refugiados, ele traz o tema da globalização da indiferença. O mundo foi ficando indiferente. Por quê? Porque as pessoas são invisíveis. O Papa que o antecedeu, o Bento XVI, na sua primeira encíclica, chamada Deus é Amor, quando ele explica os tipos de amor, ele fala sobre a invisibilidade. Tem outro pensador que morreu há pouco tempo, um polonês que viveu na Inglaterra, Balma, Zygmunt Balma. Ele fala do conceito de amor líquido, de amizade líquida, de sociedade líquida, tudo sem consistência. Então é um mundo em que as pessoas estão cada vez mais pensando em si mesmas e aí as outras ficam invisíveis, eu não enxergo o outro. Mas olha, andar num vagão de trem sozinho não tem graça nenhuma, né? E nessa travessia, quando a gente vai de mãos dadas, é tudo muito mais legal. Não se preocupe se você torceu por um bandido na casa de papel. Esse não é o problema. Se preocupe se você está enxergando ou não as pessoas com as quais você convive. É isso aí. Compartilhe o nosso vídeo, aqui a nossa aula, o nosso bate-papo, muito informal. Semana que vem a gente volta aqui com outro assunto pra você. E aí 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 E aí